A sexta-feira começa com chance de nevoeiros pelo estado, mas ao longo do dia, o sol predomina entre poucas nuvens em todas as regiões. E a partir da noite, com a aproximação de uma frente fria, a presença de nebulosidade aumenta nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, podendo ocorrer a chuva de forma bem pontual. No torno da tarde, a umidade fica abaixo dos 40% em cidades do Grande Oeste, Planalto Norte e Litoral Sul. Por conta disso, é importante se manter hidratado. Não há riscos para ocorrências meteorológicas. No amanhecer, as temperaturas mínimas oscilam entre 5 e 13 graus nos Planaltos, Meio Oeste e no Alto Vale do Itajaí. Nas demais regiões, variam entre 14 e 19 graus. À tarde, as máximas chegam aos 23 graus nos Planaltos Sul e variam de 24 a 27 graus no restante do estado, podendo chegar aos 30 graus em cidades do Oeste e Litoral Sul. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto sem custos para 40199, com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Nicole Reis. Defesa Civil, somos todos nós!